Ah! Money, plata, dinheiro, dinheiro Dólar, libra, euro e mais euros Conquisto isso tudo com um movimento Ele me pede, eu sinto, eu sinto Festas, roupas, joias, viagens Quero chuva, prata, deixando um na iate Eu tô pro jogo, se for das suas partes Tem que pagar bem pra essa obra de arte Olha pra mim, mereço o mundo Ele procura algo mais profundo Sei que ele gosta, puto, vagabundo Vai me dar luxos e um futuro Sou linda morena e muito gostosa Da cor do pecado, jeito que eles gostam Passa o cartão ou fica de fora Se não é rico, então nem brota Money, plata, dinheiro, dinheiro Dólar, libra, euro e mais euros Conquisto isso tudo com um movimento Ele me pede, eu sinto, eu sinto Tá me ligando, tirei passaporte Primeira classe, bebendo um escote Quero diamantes e mais uns malote E nem me importo se ele é um velhote E se roncar, eu passo serrote Tempo de pista, olha o meu porte Toda grandona, piranha forte Então tenha cuidado que eu dou o bote Os gringos tem sim e pagam bem bem Vou fazer din-din sem patar ninguém Tô voando alto, indo pra Europa Oportunidade de fazer as notas Money, plata, dinheiro, dinheiro Dólar, libra, euro e mais euros Conquisto isso tudo com um movimento Ele me pede, eu sinto, eu sinto Money, plata, dinheiro, dinheiro Dólar, libra, euro e mais euros Conquisto isso tudo com um movimento Ele me pede, eu sinto, eu sinto Não para Eu sinto, eu sinto, eu sinto